Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da África, meu nome é Vitor Miranda, sou médico do esporte, um dos fundadores e idealizadores aqui do Além da Medicina e do meu consultório particular. Sou Michael Rantun, sou médico intensivista, prologista e um dos criadores também do Além da Medicina junto com o Vitor e o idealizador do Finanças Dominadas. Pessoal, hoje nós estamos aqui gravando esse podcast direto do Burnin e o Michael acabou de fazer uma palestra muito legal sobre finanças médicas ali e nós estamos falando sobre a nova medicina, o quanto que o exercer a medicina tem mudado e a gente vai linkar esses dois pontos agora nessa nossa discussão sobre como que você especialista ou generalista na medicina buscando sua formação pode conectar esse mundo financeiro com a questão de empreender ou não, quais são os caminhos que existem e se vale a pena empreender na medicina ou se consultório é um bom caminho, ser especialista é um bom caminho, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Pô, muito bom, cara, acho que é muito importante, inclusive na palestra surgiu essa dúvida, né, poxa, devo investir ou devo empreender? Porque basicamente, cara, eu acho que assim, no novo mercado da medicina, o que se apresenta pra gente hoje em dia, você empreender e investir na sua carreira é algo que tá cada dia mais fundamental. Se a gente pensar na pesquisa da África que a gente teve sobre a saúde financeira do médico, a gente vê que ano após ano os custos fixos do médico, eles vêm aumentando de forma não proporcional ao seu aumento de salário, ou seja, cada vez mais o salário do médico está comprometido. A importância de você pensar em ganhar mais e uma das formas de ganhar mais é justamente, né, empreendendo, montando seu consultório, aumentando o valor da sua hora, né, eu acho que isso é muito importante. Outro ponto, né, que até comentei na palestra é que a sua capacidade de investir, sua capacidade de poupança, o principal determinante dela é quanto você ganha. Então você investir em ganhar mais, principalmente ali, né, no início da sua carreira, quando você tá construindo isso, provavelmente vai ser o principal fator que vai te levar a ter mais sucesso pessoal, financeiro e na carreira ao longo do tempo. É, e é legal ouvir isso, porque quando a gente fala assim, ah, vamos empreender na medicina, dá a impressão que o médico vai parar, tem que parar o consultório e abrir uma franquia do McDonald's com o cunhado dele. Exato. Geralmente é um cenário que não vai dar muito certo. Exatamente. Quando o médico só entra com o dinheiro e sem know-how e confia esse dinheiro na mão de alguém que tá ali, enfim, esperando uma oportunidade, esse casamento geralmente tá muito errado. Mas o que que eu vejo assim no MCP? O potencial financeiro que o médico tem, geralmente ele é subestimado nas conversas que ele tá tendo atualmente. Existe um cenário muito pessimista, de muita reclamação e tudo mais. E eu tenho aqui dezenas de alunos que eu já acompanho há algum tempo que eu consegui ver a renda, não só dobrar, mas às vezes aumentar em três vezes a renda da mesma pessoa sem praticamente aumentar a carga horária, somente qualificando melhor como ele ganha esse dinheiro. E aí, na minha opinião, o Michael já até levantou esse ponto aqui, o primeiro grande ponto assim nesse novo mercado médico, se empreende ou não, se cuida do financeiro ou não, é você se tornar uma pessoa mais cara primeiro. Não você pessoa cara, mas a sua hora mais cara. Com certeza. Com uma boa formação. A partir do momento que você consegue receber melhor pelo seu trabalho, ou potencialmente melhor pelo seu trabalho, você começa a ter uma grande opção ali na sua vida e você consegue talvez organizar esse consultório para te permitir fazer alguns movimentos antes de pensar realmente só nas finanças. Por exemplo, como o Prash, um consultório particular, remunera em média, numa consulta, quatro a cinco vezes mais que um convênio. Então, isso, naturalmente, a partir do momento que o consultório particular funciona, ele diminui sua carga horária, mantendo ou até aumentando a sua renda. E para mim, esse, na minha visão, deve ser o primeiro grande movimento de empreendedorismo do médico. Antes dele pensar em empreender em outras áreas, porque a gente tem outras vontades, outros estímulos e tudo mais. Eu até queria que você contasse um pouco como é que foi a sua trajetória no empreendedorismo, porque você teve a parte de especialista por um bom tempo e depois você foi empreender em outras aspas áreas. E aí, depois que você consegue identificar melhor esse seu ganho como um bom especialista, você consegue organizar melhor a sua vida, seu tempo, a sua rotina e talvez sobre tempo, dinheiro e energia para empreender. Como que você organizou isso aí nos seus últimos anos? É legal. Muito bom você falar, cara, porque assim, para a gente não ter aquela impressão de que ou eu empreendo ou cuido do meu dinheiro. Na verdade, as duas coisas têm que caminhar juntas. E é claro, nesse sentido, como você falou, você tem que aumentar o seu ganho, você tem que aumentar o valor da sua hora, mas ao mesmo tempo você não pode ser desorganizado, senão, cara, nenhum plano de empreendedorismo vai dar certo se você não tiver com as suas finanças organizadas. Você vai quebrar todos os empreendimentos. Exato. Cara, eu comecei a empreender na medicina, assim, de novo, eu empreendi na medicina. Então, eu criei um serviço de agudos, de nefrologia, eu tinha um serviço de emergências. Então, eu sempre, eu acabava empreendendo naquilo que eu tenho expertise, naquilo que eu manjo. E, cara, esse é o melhor caminho. Você passa anos estudando, se especializando, mas daqui a pouco, igual você falou, ah, vou abrir uma franquia de iogurte no shopping, você não sabe absolutamente nada. Cara, não faz sentido. Como que é feito o iogurte? Isso, não faz sentido. Então, assim, cara... Iogurte, chocolate, a vaquinha é marrom. Isso, isso mesmo. Você sabe que os americanos acham isso uma boa parte deles. Então, é o seguinte, você tem que pensar, cara, pô, onde que eu sou bom? O que que eu sei fazer legal? E como que eu posso empreender nisso? E o consultório particular é o caminho mais óbvio, né? É o caminho, talvez, ali, o que você pensa de cara. E, de novo, assim, eu acho que é muito importante você ter essas duas coisas alinhadas. E aí, quando eu decidi empreender fora da medicina, nem foi fora, né? Porque eu resolvi empreender na área de educação, porém voltada para médicos. Eu já tinha uma vida financeira estável. Eu já tinha uma grana que me permitia largar algumas coisas para poder me dedicar àquele projeto. E tanto é que deu muito bom, né? Eu até citei na palestra, né? Quando eu larguei plantões, larguei um monte de coisa que eu fazia para me dedicar à lei da medicina, e isso se pagou porque a empresa deu certo, a empresa cresceu, foi vendida depois. Mas se eu tivesse, na época, desorganizado financeiramente, tivesse com dívida, tivesse, cara, preocupado ali de, né, aquele negócio assim, ganha e gasta tudo que ganha e fica, assim, só naquele ciclo infinito, eu não teria empreendido. Então, por isso que é importante, você quer empreender, busque ter uma segurança, uma organização financeira, porque, cara, o empreendedorismo, ele não é uma coisa que dá certo, assim, da noite para o dia. Não é uma coisa que você vai, ó, hoje eu vou empreender, amanhã eu estou ganhando. Não, existe uma curva de maturação do negócio, existe uma curva de aprendizado e, claro, que no consultório essa curva, inclusive ela costuma ser, assim, não vou dizer rápido, porque, mas costuma ter um, assim, ter um potencial legal, uma alavanca boa. Então, mas você tem que estar preparado para aqueles primeiros meses, você tem que estar preparado para aquele início ali, então, obviamente que você ter essa consciência financeira de organização desde o início vai te trazer muito mais bagagem e muito mais possibilidade de dar certo empreendendo, que é diferente o cara que empreende sabendo que, cara, se os primeiros meses não der lucro está tudo bem, do cara que ou dá lucro agora ou quebro, né? E aí a pressão que vem em cima acaba fazendo até com que o cara tome decisões erradas. Com certeza. E é legal ver isso, porque é engraçado, como a gente vai adquirindo conhecimento, a gente consegue acelerar alguns planos, né? E aí eu estou transferindo essa conversa para a minha esposa agora. Ela terminou a residência de psiquiatria no início do ano. E aí ela usou os conhecimentos de consultório particular no consultório particular dela. E ela está com o consultório particular agora com sete, oito meses depois da residência, que, assim, excelente. Coisa que eu demorei três, quatro anos para conseguir conquistar, ela em menos de um ano conseguiu. Ela já tinha um método. É, ela seguiu um método, exatamente. Ela, disciplinada ali, ela pegou o método e fez. Psicatria no ar é boa também, mas ela usou o método muito bem feito e isso acelerou muito. Só que aí, não satisfeito, ela começou a empreender também, além do consultório dela. Legal. Porque ela conseguiu, ela percebeu aqui, ela estava indicando muito a psicoterapia, ela estava indicando muito o laudo psiquiátrico. As pessoas que estavam procurando ela, pela confiança que ela construiu, para pedir indicação de outros profissionais. E antes ela fazia isso e não tinha nenhum controle sobre isso. E ela resolveu falar, pensar assim, e se eu criar uma equipe minha? E aí, ela convidou um psiquiatra, uma psicóloga, tem o pessoal que faz laudo, tem o psiquiatra infantil que está chegando agora. E ela já organizou esse pequeno núcleo ali. O hub ali, né? O hub dela, que vem pelo nome dela e ela faz a circuladoria e os outros colegas atendem. É bom para todo mundo, porque ela capta esse paciente com um colega, com um consultório particular. E assim, ela já está conseguindo construir uma renda paralela. Ao atendimento dela, né? Ao atendimento dela, que não depende dela presencialmente para ganhar o dia. E já está dando um dinheiro interessante. E eu falo assim, cara, ela tem 30 anos, o primeiro ano de consultório, imagina onde vai parar isso. Exato. Entendeu? Por quê? Porque ela não só teve acesso à informação, mas ela soube usar a informação que ela teve acesso. E ela não está inventando a moda, querendo ser a revolução da psiquiatria brasileira. É um feijão com arroz muito bem feito. Nada batido. E atendendo a demanda que o mercado está trazendo. Então, um pouco desse novo mercado médico, eu tendo a dizer que ele está muito mais relacionado à nova postura do médico no mercado do que realmente um novo mercado totalmente diferente. O que você acha disso aí? Não, eu acho perfeito, cara. É isso mesmo. Eu sempre falo que o feijão com arroz bem feito, ele funciona em tudo na vida. Na medicina, nas finanças. Então, esse é um ponto muito legal. E outra coisa interessante é que geralmente quando você fala de empreender, as pessoas acham que eles têm que ser o novo Steve Jobs. que eles têm que ter uma ideia de uma tecnologia, isso, uma tecnologia nova, um negócio. E aí, cara, começa a vir picaretagem, né? Começa a vir aqueles negócios estranhos. O cara inventa cardápio aí e tal, não sei o quê. E aí, isso é muito ruim. Agora, pensa o seguinte, assim, ó. Quando eu falo de empreender, eu sempre falo isso para as pessoas. Você, dentro da sua profissão, provavelmente você não está... Você está vendo algumas soluções que não são 100% boas ou que não são eficientes. Já pensou você, então, melhorar essas soluções? Veja o caso aí da sua esposa. Então, ela viu que, poxa, as pessoas precisavam de encaminhamento para o psicólogo. Sabe o que a Mala falou que ela percebeu? É. A conexão psicólogo-psiquiatra para o paciente. Aí, ó. Era frágil. Ela falou, vou amarrar isso aqui. A gente vai ser uma pessoa só. Aí, ó. Então, você veja aqui, cara, não foi um rocket science. Cara, foi um negócio simples, uma dor que o paciente tem e você resolve. Então, quando eu falo de empreender, não é, cara, fazer coisas mirabolantes. É você simplesmente... Cara, o que não funciona tão bem aqui? Como é que eu posso melhorar isso? E, às vezes, assim, uma coisa simples, uma ideia simples, porém, executada. Isso é importante, né? Porque, cara, todo mundo vem falar com a gente, assim, não, eu já tive essa ideia também. O negócio é se executar. O que a Mari fez. Ela, pô, sabia o processo, ela foi lá e executou as ideias. Então, isso é muito interessante. Então, de novo, pessoal, você não precisa sair procurando a nova reinvenção da roda, não sei o quê. Basta você procurar coisas que são ineficientes dentro da sua área e tentar melhorar. Com isso, você já vai ser um empreendedor. Você vai trazer solução para a vida para as pessoas e você vai ser remunerado por isso. Legal. E, assim, uma vez que você consegue crescer no seu consultório, como eu comentei, você aumenta muito o seu potencial de renda. Isso eu já vi várias vezes no consultório. E aí você pode estar diante de uma liberdade absurda ou você pode estar criando uma armadilha, um arapuca para você mesmo cair. Exato. Por que eu falo isso? Se você, junto com esse aumento de ganho financeiro, sobe muito do seu padrão de vida, no momento que você poderia dar uma relaxada e começar a descansar um pouco mais, falar, não preciso de mais disso, você cria uma nova obrigação, uma nova conta, e aí aquilo que se tornou extraordinário no consultório, ele se torna só o necessário. Exato. E aí todo mês você vai ter que rodar aquilo de novo por um bom tempo. Do ponto de vista financeiro, Maicon, como é que você enxerga essa questão aí do médico desse mundo financeiro em relação à carreira e tudo mais? Não, foi muito legal isso aí que você falou, porque foi um dos insights que eu trouxe na palestra, foi justamente isso, quanto a gente pode aumentar do nosso nível de vida conforme os aumentos a gente vai tendo ali de salário, de ganhos e tudo mais. E é muito interessante o que você falou, porque, cara, quando você resolve empreender, você começa a ganhar mais. Se você simplesmente, você começa a empatar seu nível de vida, você criou uma obrigação para você. E é o que você falou, aquele negócio que era para ser um extra, que era para ser uma liberdade no futuro, se tornou necessário agora, se tornou sua dor de cabeça. Então, basicamente, o que acontece? Cara, existe uma regra de bolso ali, que o pessoal faz, é que você pode aumentar em 50%. 50% do que você está ganhando a mais, você pode usar para aumentar seu nível de vida. Os outros 50% você tem que investir. Então, é assim, sei lá, eu ganhava 10 e eu passei a ganhar 20, eu não vou aumentar. Sei lá, eu ganhava 10 e eu vivia com 8. Agora eu ganho 20. Você não vai passar a viver com 18. Exato. Então, por quê? Você vai estar atrasando sua liberdade financeira. Então, basicamente, ganhou 10 a mais, 5 você aumenta seu nível de vida, 5 você vai investir. Cara, isso vai te aumentando seu patrimônio e ao mesmo tempo vai melhorando sua qualidade de vida. É isso que eu pensei, traz uma recompensa também. Total. Porque isso não continua pesado. Exato. Porque não faz sentido você também não melhorar. Você tem que melhorar. Só que você tem que entender também que chega um determinado momento em que a utilidade marginal, que a gente fala, de cada aumento ali do gasto que você tem, ela se torna decrescente. Então, assim, é aquele negócio. Pô, eu vivia num apartamento ruim, não sei o que tal. Fui para um moleque melhor, é uma felicidade imensa. Agora, às vezes, desse bom para um, tipo, a felicidade não aumenta tanto, assim, proporcional. Às vezes, é uma coisinha de nada. Então, tomar cuidado também para você entender os limites. Mas, sim, você precisa ir melhorando. Esse é o estímulo que você tem, esse é o objetivo que você tem, mas cuidado para você não ir empatando sempre, senão você vai virar, de novo, um escravo do seu próprio empreendimento. Ah, muito bom, viu? Muito bom isso aí. Nessas lições aqui, pessoal, tem grandes soluções para a carreira médica. Eu acho que, se vocês ouvirem isso aqui, ouvirem duas vezes esse podcast, anotar e se dedicar a colocar isso em prática, eu acho que já tem um guia aí para os próximos anos em relação às decisões que você tem que tomar. Com certeza. Já é um start aí, né? Bem interessante. E eu estava pensando também, aqui nessa questão do novo mercado médico, uma coisa que eu ouço muito, são colegas um pouco mais experientes, preocupados com essas mudanças de perder o mercado. E eu fico pensando assim, cara, imagina só, você tem 25 anos de profissão, 20 anos de profissão, vai. Por que você está com medo dessa transição? Para mim, o medo de transição é muito mais um reflexo de que nos últimos 20 anos você não cuidou muito bem do que você pôde colher e agora você tem medo de, não de ser substituído, mas sim de ser descartado quase e não conseguir bancar esse padrão de vida. Então assim, é um alerta também aos colegas que estão vivendo aí 10, 15 anos de especialidade e olham para a conta bancária, para o patrimônio e não tem nada que traga segurança. Mas olha para a conta mensal e tem algo que traz ansiedade e preocupação. Total. Isso não é comum, tá gente? Não, desculpa, isso não é normal, isso é comum. Infelizmente é algo comum entre os médicos brasileiros, mas não é para ser normal. O que eu acho, e você me corrige, é que assim, com 10 anos de formado, o médico tem plenas condições de estar bem tranquilo do ponto de vista financeiro. Não estou dizendo aposentado. Sim, exato. Mas não é para ele estar angustiado mais com as finanças. Total. E fazendo boas escolhas. É aquele cara que ele já vai ter uma reserva que, poxa, ele vai estar assim, ah, sei lá, vou precisar fechar o consultório por um mês, dois meses, ele sabe que ele não vai sofrer com aquilo, porque ele sabe que ele tem reserva. É aquele cara que consegue dizer não para um trabalho que ele já não está curtindo tanto, porque não vai fazer falta aquele dinheiro, porque ele já tem ativos ali, geradores de renda. Então sim, cara, com 10 anos de formado, o cara já tem plenas condições de estar nessa situação. Poxa, não estou ainda, não tem nada de errado. Talvez ninguém te orientou. Talvez ninguém te deu esse passo a passo. Mas aí é a hora de você parar de repente de adiar aquele negócio que o médico, ele tem muito isso, cara. Ele cuida às vezes da carreira. Conta um exemplo de algum aluno mais experiente. Começou, entre aspas, tarde essa movimentação e como é que andou isso aí? Cara, não. Então tem um caso emblemático que você conhece, inclusive esse aluno. Eu fiz um post sobre ele outro dia. Eu chamei ele de Rui. Rui. Na verdade é o João. Então o João, mais velho, ele chegou, cara, a primeira vez lá no Finanças Dominadas totalmente endividado, dívidas caras, dívidas impagáveis e tal. Aquele negócio de viver de plantão o tempo inteiro. Pessoal, não é dívida de agiota não, tá? É casa e carro mesmo. Casa, carro, faculdade do filho, sei lá. E aí, cara, quando ele entrou a gente fez uma revolução na vida dele de organizar essas coisas, renegociar as dívidas, pagar aqueles negócios, pô, reduzir o nível de vida. E ele foi um aluno muito bom porque ele foi colocando aquilo em prática. E, cara, a maior alegria, agora, recentemente, o filho dele formou, ele terminou a faculdade, ele me contou todo orgulhoso, ó, cara, terminei de pagar a faculdade do meu filho, eu brinquei com ele, falei, ó, agora 10 pau por mês aí que vai sobrar pra você investir mais. Ele organizou, saiu das dívidas, ele, pô, conseguiu equilibrar a vida dele de um jeito que hoje ele fala pra gente, inclusive. Cara, larguei mais um plantão, larguei mais outro plantão, tá hoje investindo no consultório, inclusive. Sim, entendo bem. Super bem. E você vê, cara, como uma mudança, por mais que talvez seja tarde na vida, chega, eu vou mudar, eu vou tomar esse caminho agora, ela faz toda a diferença. E agora pro João, o que eu acho muito legal é o seguinte, ele não mudou só a vida dele, mas as próximas gerações, porque ele mandou um print outro dia do filho que acabou de formar e já tá preocupado montando reserva de emergência. É licuadorame também. Ou seja, cara, assim, ele mudou, a vida do filho dele vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil porque ele já tem esses conceitos que o pai aprendeu e agora tá passando pra ele. Então, cara, nunca é tarde pra você começar. Foi depois dos 50 que ele fez isso. Foi depois dos 50. Mas assim, importante, quanto mais cedo você tiver essa consciência e quanto mais cedo você parar de adiar essa questão do cuidado com suas finanças, cuidado com sua carreira médica, mais fácil vai ser pra você. Eu lembro que eu tava, quando eu comecei a pensar em investir, eu tava enrolando o Michael pra investir, né? Ficava perguntando a ele um monte de coisa de finanças, mas não investia. Aí o dia eu perguntei qual foi o maior arrependimento que ele teve, né? Aí ele falou, o cara assim, foi ficar enchendo o saco dos outros perguntando sobre finanças e não começar a investir logo. Eu falei de isso, meu arrependimento foi ter feito exatamente o que você tá fazendo agora, né? É, então vai. Aí eu lembro que eu tinha R$139 na conta corrente do Inter, eu fiz um investimento no CDB e ele não tava lá até hoje porque ele venceu, né? Mas enfim, foi meus primeiros R$139 investidos, depois nunca mais parei. E é legal porque te abriu a mente, porque às vezes não é o dinheiro, né? Mas cara, é o fato de você dar o primeiro passo, né cara? Então é muito interessante isso daí. Eu lembro quando eu precisei fazer uma manobra da minha vida assim, que foi sair de São Paulo e voltar pro interior por causa da residência da Mariana. E eu tinha plantões aqui em São Paulo, tinha meu consultório, tinha uma grana concentrada aqui, tinha já um pezinho em Minas, mas assim, a minha ideia era Minas se autofinanciar. Então São Paulo gerava a receita, Minas se autofinanciava e é isso aí. Como eu perdi São Paulo, eu só tinha ali algo que se alimentava dele mesmo, não sobrava. Eu voltando pro interior e tal, eu fiquei preocupado, mas quando eu olhei pra conta corrente e fiz as contas de quanto eu gastaria por mês, eu falei, cara, eu tenho dois anos e meio aqui onde se tudo é errado, eu não ganhar nem um real, eu consigo cobrir. Sensacional. E eu fiquei relax. Falei, eu tenho dois anos e meio pra errar, eu nunca errei mais de um mês, dois meses seguidos. Exato. Deixa eu encarar esse desafio e trouxe leveza ali. E só pra esclarecer, o Victor falou conta corrente, mas não quer dizer que tava na conta corrente de dinheiro, tava investido. Isso é muito importante. Reserva de emergência bonitinha, depois o fundo imobiliário, o fundo de ação. E cara, você acha que assim, quando você tem essa segurança financeira, você empreende melhor, você tem melhores resultados? Ô moleque, eu tenho aquele zumbido no ouvido, de atinitos lá. O meu zumbido diminuiu. Falei. Porque o estresse como um todo, ele foi abaixando gradualmente. A gente vive sob tensão na medicina por muito tempo. Eu vivi pelo menos. Residência, plantão, noturno, aquela correria toda. E eu entendo que a residência é algo que é imposto, essa rotina. Mas depois a gente escolhe continuar, parece. Exato. E aí quando eu comecei a fazer o movimento contrário, de organizar primeiro o meu consultório, que me trouxe mais financeiro, que melhorou a minha, o meu aporte mensal, comecei a criar essa reserva de emergência, eu falei, cara, eu posso ficar mais relax. Eu posso dormir mais em casa, descansar um pouco mais. E nesse movimento de ter um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de descanso, eu comecei a me mexer um pouco mais em outras coisas e conheci você, conheci o Bernardo e a gente empreendeu juntos. Exato. Porque existia já um movimento ali, na época nem tanto financeiro, era mais de consultório, assim, na época eu fazia mais dinheiro, eu não cuidava tanto dele ainda. Mas o simples fato de fazer um pouco mais de dinheiro, não só do particular, não só do plantão, desculpa, já me permitia alguns avanços, porque eu já comecei a sair de alguns vínculos ruins. Então, assim, com certeza, você se organizar para isso, por meio do seu consultório, pode ser uma baita ferramenta para te permitir escolher o que você quiser. Então, tem muito aluno do MCP que consultório particular cresce, ganha dinheiro, aí o que ele faz? Um doutorado, que é um sonho. Ele pega um vínculo no SUS, assume a preceptoria, vai dar aula na faculdade, abre mão de meio período de trabalho, vai ficar em casa com os filhos, ou seja, você consegue escolher onde você quer aplicar o seu tempo. E pode ser numa nova empresa, pode ser um novo projeto, mas a questão é que você consegue ter o poder de dizer sim ou não para essas coisas. Coisa que muitas vezes a gente vê vários colegas sem poder dizer sim ou não. Exato. Ele está obrigado a cumprir um plano ali. E no olho do furacão que ele gostaria de ser, mas ele não consegue justamente por conta disso. acho que para mim talvez concluindo isso aqui, quando a gente fala vou empreender, vou cuidar do dinheiro, vou investir, no final das contas, tudo isso a gente faz para um objetivo específico que é isso que você falou, ter liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tempo. Eu mostrei hoje uma foto lá que para mim o que é riqueza. Eu treinando ali na academia durante o dia, eu passeando com as minhas filhas, passeando com a minha cachorra, viajando com a minha esposa. Esse tipo de liberdade de escolha, para mim é o principal que o fruto do nosso trabalho pode trazer. E aí se você não cuida disso e vira realmente que o fruto do seu trabalho é simplesmente para você viver afogado até o pescoço, você vai se frustrando com o passar do tempo. Então, cara, investir na sua carreira, investir no seu consultório, empreender na medicina e cuidar do dinheiro é uma fórmula de você ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor e mais feliz, na minha opinião. E para quem está em uma fase difícil, no meio da residência, no meio da faculdade, que não vê muito esse cenário positivo nos próximos anos, cara, tenha paciência, entendeu? Acho que a pior coisa que você pode fazer é se comparar com os outros. Exato. Cada um tem seu ponto de partida, cada um tem a sua história familiar, pessoal e cabe a você melhorar o que está na sua mão. Então, assim, eu lembro de uma vez que eu estava tendo um burnout na residência, uma das coisas que mais me ajudou foi parar de seguir um monte de gente no Instagram. É, exato. Elas estavam fazendo mal? Não, elas estavam postando a vida delas. Só que eu me comparava e eu me fazia mal aquilo. Então, eu falei, cara, eu não estou conseguindo lidar bem com isso, vou parar de seguir. E ali, eu consegui focar no meu R1, entreguei aquela missão e hoje eu colho frutos disso até hoje. Exato. Então, se eu tivesse desistido da missão só porque ela estava pesada, eu ia fazer o quê? Entendeu? Então, assim, existem fases difíceis mesmo, mas torne elas mais fáceis com, primeiro, decisões mais sábias e, segundo, um plano bem executado e que não te coloque num ponto de comparação com outras pessoas que já estão na fase avançada. Exato. Então, se você está começando a residência, é residência. Se compare com o R1. Agora, não, vai comparar com o colega que está lá. E mesmo no R1, cuidado, porque as pessoas têm histórias diferentes. Então, por exemplo, eu tinha colega no R1 que não precisava dar plantão fora porque os pais bancavam. Isso era interessante. E qual que é a questão? Pô, eu vou daí, eu posso mudar isso? Eu vou julgar? Eu vou dizer, pô, não, velho. Mas eu fiz o meu vai dar plantão se ele quiser fazer medicina. Eu fiz o meu melhor. Então, o que eu fazia? Pô, eu ia para os plantões, eu tentava pegar plantões mais tranquilos até para poder estudar mais lá. Então, cara, eu fiz o meu melhor dentro daquela minha realidade. Se eu ficasse só reclamando, olhando para o outro, julgando e, tipo, ah, não, eu não vou fazer porque a vida é injusta, cara, você não vai para lugar nenhum. Então, acho que é isso. Se comparar com você mesmo, entender a sua maratona, que ela deve ser construída sozinha, que você vai correr sozinho. E, cara, esse negócio de você ficar nessa questão de comparação sempre vai ter alguém melhor que você. E se você ficar toda vez tentando se comparar com as outras pessoas, praticamente você vai ter um contrato com você mesmo de ser infeliz para sempre porque você sempre vai querer algo a mais. E não estou falando para não ter ambição, tá, gente? Tem que ter ambição. Mas cuidado com a comparação. Pense na sua vida como era antes, como está agora. E sempre lembre, cara, quanto você pediu a Deus para você estar naquele lugar, naquele momento. Pô, estou na residência. Quanto você pediu para passar na prova de residência, para estar ali. Isso é... A vida é assim. E, claro, o ser humano ele tende a reclamar mesmo. A gente é meio reclamar. É bom ou não reclamadinho? Exato. Mas não pode tornar isso uma constante na sua vida. E tem uma coisa que eu estava pensando aqui só para a gente amarrar. Acho que esse novo mercado médico, essa nova visão financeira, ela é igual... Mais uma vez, eu vou reforçar. É muito mais o novo pensamento e posicionamento do médico em relação a esses temas. Isso tá. Porque hoje o médico, o ser humano como um todo, tem muito mais informações do que a gente tinha há 20 anos. Então, use bem essas informações. Aprenda, enfim, em coisas de empreendedorismo, de gestão, de finanças. Aplica a sua vida pessoal e tenha um melhor consultório, uma melhor aposentadoria, uma melhor vida pessoal. Tem coisas que... O Morgan Houser tem aquele livro, né? O Mesmo de Sempre. Tem coisas que são imutáveis, né? Então, assim, cara... Ah, agora a medicina é nova, o paciente vai continuar querendo a atenção do médico. O paciente vai continuar querendo ser bem tratado. O paciente vai querer continuar querendo chegar lá na consulta e não ter atraso, entendeu? Então, cara, são coisas que não mudam. Então, não adianta você achar que precisa de algo muito mirabolante, não. É só você entender o que o ser humano quer hoje e que sempre vai querer entregar isso da melhor forma. Maravilha. Pessoal, continue acompanhando os podcasts da Áfia. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.